Olá, os amigos que acessam o canal que é o UAD, vamos dar uma olhada nesse informativo. Cartões, milhas de viagem, genial, investimento. Quem fez a matéria é Gabriel Dias, vamos aqui aprender com o Gabriel. Posso tirar o investimento da genial e continuar com o cartão black? Ele fala esse cartão aqui, que é o cartão Mastercard Black da Genial. A Genial Investimento é uma plataforma de investimentos que oferece vários produtos e serviços com mais de 20 anos de história. Está entre os cinco maiores corretoras do país e opera de forma digital. Em 2024 foram lançados dois cartões de crédito. O Genial Investimentos Mastercard Black e o Genial Investimento Mastercard Platinum. O Genial Investimento Mastercard Black é o melhor cartão de crédito oferecido pela corretora. Os seus maiores diferenciais são Não exige comprovação de renda. A aprovação é garantida e você tem acessos ilimitados às salas VIPs. A exigência para o cartão é um investimento de 50 mil para continuar sendo elegível. Você não poderá retirar o investimento. Caso remova totalmente, parcialmente, você perderá o acesso ao cartão. Genial Investimento Olá! Como vai? De acordo com as regras de elegibilidade, para o cartão Genial Black é necessário manter um patrimônio de no mínimo 50 mil custodiado na Genial Investimento. No entretanto, verificamos que o seu patrimônio está abaixo desse valor. Caso você não realize novos aportes, até o dia, o seu cartão Genial Black será automaticamente substituído pelo cartão Genial Platinum, que também oferece excelentes benefícios. Estamos à disposição para qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos. Eita, olha como é lá! Para clientes que retiram totalmente o investimento, eles cancelam o cartão. Então, para quem tira uma parte, eles dão um upgrade para o Genial Investimento Machacar de Plata. A Genial está certíssima em fazer isso. E não comentaram o mesmo erro da XP, investimentos, que sofreu por permitir continuar com o cartão de crédito mesmo após a retirada do investimento. O custo da sala VIP é altíssimo, principalmente quando é ilimitado. E o cliente precisa ter uma contrapartida para ser elegível. Convenhamos que R$ 50 mil para ter acesso ilimitado é um valor bem justo. Olha, é ilimitado o cartão deles. Está vendo que interessante? Aí, se a gente tem uma parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Ela está R$ 12,24 e R$ 90,00. Eu peço a vocês que vejam os comentários para os do canal, se inscrevam no canal, dá o joinha, estamos juntos, vamos em frente, coisas estão acontecendo. E deixe o link do MercadoPago.Smart2. Ela está R$ 12,23 e R$ 90,00. A máquina também é Android, Android 12, é massa, bem grandona, rápida. E se você quiser outra máquina do MercadoPago, é só clicar lá em cima no nome pequenininho, que ele abre o menuzinho com as três máquinas, se você quiser a mais barata. Obrigado, vamos em frente. Obrigado. 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 Obrigado.